Três jogos, uma situação, um final, pra você quem foi o pior dos três? Eu sou muito fã de ficar concordando com o Chico não, mas o tal do Celso Rotti brincou, hein? O tal do Celso Rotti, ele brincou quando ele tira os melhores jogadores do time, quando ele tinha que entrar com um time, por exemplo, com um volante só, ele entrava com três volantes, precisando vencer o jogo e deixando o Valdívia fora. Serras. Uma questão clínica também. Serras não, do Nicoló. Os jogadores à disposição, vai até onde aguenta.